Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, a bola rola daqui a pouquinho, que noite! Apita o árbitro, bola rolando, vamos nessa a partir de agora! Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Intercepta na área o passe. Corredor livre na lateral. Olha só, dá até pra cruzar dali. Atenção, mandou pra trás. Faz o corte, vai pro meio. Perdeu, matou o ataque. Bom corte, leu bem o lance. Bom desarme na defesa, sem falta. Aparece a opção por ali. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Marcação alta, pressão na saída de bola. Sálvio. Eduardo Sálvio. Vem chegando bem no ataque. Soltou a bomba por cima do travessão. Antecipou muito bem, fez o corte. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Perde a posse. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Recebe, volta a bola. Saiu o cruzamento, lá no meio. Joga simples, joga sério, tira dali. Pega o goleiro, boa defesa. O árbitro marca escanteio, jogo empatado, chance boa. Escanteio batido. Pegou, vem rebote. Jogueirão vendido. Jogueirão vendido. É pra fazer. Gol! É o primeiro do jogo. Dá um a zero a rede balança. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Bola roubada, sem falta. Defesa fechada, apostada. O ataque gira de um lado pro outro, tentando a brecha. Gol! Pra aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. E Esport se informa. Dois a zero no placar. Edwin Cardona. Edwin Cardona. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. É pra fazer e diminuir. Gol! Pra meter o fogo no jogo. Placar aberto ainda. Tivemos três gols. Até aqui apita o árbitro final do primeiro tempo. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos pros 45 minutos finais. Edwin Cardona. Posição boa pra cruzar. Dividida limpa. Foi falta. O árbitro aplica a vantagem. Vamos pro jogo. Segura. Procura a jogada. Pênalti pra deixar o placar mais decidido. Que coisa! Mas não dá pra tentar o empate se eles continuarem dando mole lá atrás. A situação deles fica complicada agora. Pênalti. Grande chance pra ampliar. Na trave. Voltou. Eduardo Sálvio. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Falta no lance. Deu a vantagem. Mandou seguir. Eles vão rodando a bola lá atrás de pé em pé. Ganhando. Jogando na segurança. Eles se fecham lá atrás. Retranca tá armada. Na espera de um erro pra contra-atacar. Vão tocando. Procurando espaço na defesa. Entrada forte de Carrinho. Árbitro da falta. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo pra cartão. Não dá pra ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. Levantou. Bola na área. Tira a corta. O cruzamento afasta o perigo. Com corte. Eles vinham com o perigo. Arriscou o lançamento por cima. Bote preciso pra acabar com o sufoco. Se levantar a cabeça tem opção. No jogo de perda e ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. Vão encaixando o contra-ataque. Vai fazer. Defesaça do goleiro. Que legal. Que beleza. Festa do futebol. A torcida vibra a cada lance. É pra fazer o estádio um caldeirão, Caio. É só alegria, Vilani. Eles estão comemorando muito. A vitória parcial do time até aqui. Segue com a bola no ataque. Escanteio no fim do jogo. Pode sair o gol do empate. Bola curta. Bola curta. Pode ser ensaiada. E aí, escanteio outra vez. Veio o escanteio curto. Edwin Cardona. Olha só. Bola na confusão. Marcos rojo. Marcos rojo. Corta a zaga. O ataque era bom. Vai tentar armar o contra-ataque. Queremos mais dois minutos pra bola parar de rolar. Instanteio no fim do jogo. Instanteio no fim do jogo. Olha só. No finalzinho do jogo. Pra tentar o empate. Atenção. Apita o árbitro. Fim de jogo. E aí, escanteio no fim do jogo. E aí, escanteio no fim do jogo. E aí, escanteio no fim do jogo.